Olá a todos os jogadores do Motosport, Dakar 2024 concluído. Uma grande etapa para mim, significa muito ter ultrapassado, ter chegado até aqui, ter percorrido todas estas etapas, ter passado todo o percurso que passei até alinhar aqui à partida. Foi um Dakar duro, começou no primeiro dia, logo, uma etapa muito exigente, um inferno de pedras, como lhe chamávamos naquele dia. E depois daí para frente foi mais do mesmo, muita pedra inicialmente, muita areia também, até a etapa 48 horas, a etapa 48 horas foi bastante dura para nós, foi uma etapa quente, com muita areia, sem descansar, o corpo ressentiu-se bastante, alguns problemas de corpo, costas, mãos, mas superou-se, cheguei até aqui, cheguei até à última etapa, e é uma satisfação muito grande. Hoje foi um dia curto, foi um dia rápido, especial, era pequena, era relativamente fácil, alguns perigos à espreita, mas como em todas as etapas também, e já pude, finalmente, chegar hoje ao último momento, a subir ao pódio, ao tão importante pódio, e concluir este Dakar. Portanto, finalista do Dakar 2024, ainda um extra de segundo melhor rookie nas motos, este ano, e é um troféu que leva aqui comigo. Muito obrigado por o apoio, todos aqueles que seguem e que acompanham aqui todas as notícias no Motosport.